Vamos supor que a câmara falha por completo, ok? Não há câmaras, não há câmaras suplentes ou nada, ficamos sem câmara. Como é que nós resolvemos isto num direto? Simples, nós podemos partilhar a tela e as pessoas ouvem a nossa voz e vamos partilhando num documento que a gente tem, ok? É uma situação, ou passar slides em PowerPoint, se for o caso. E há sempre esta situação de a voz conecta a imagem, a imagem é importante, mas se falhar a câmara, temos sempre a possibilidade de usar, obviamente, como eu disse, usamos o telemóvel como câmera ou ainda podemos partilhar a tela e as pessoas simplesmente nos ouvem. Porque eu lembro-me, antigamente, havia muitos lançamentos que eram feitos, as pessoas ficavam a partilhar um PowerPoint, nem sequer apareciam em pequenino e ela estava a falar em cima desse PowerPoint. Eventualmente, vi a surrata mexer para um lado e para o outro, mas ninguém via as pessoas, por isso, não é uma coisa, não se assustem com fazer uma coisa desta e a situação desenrasca resolve muito bem.